Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim me trazendo a opção de almoço para o dia dos pais. E na hora de montar o cardápio, né, eu pensei assim, nem todo mundo faz o almoço em casa. Muitas vezes a gente se reúne na casa da família, né, do pai, da mãe, cada um leva o seu prato. Então, pensando nessa possibilidade, eu montei um almoço com uma salada de maionese, com uma batata temperada com queijo, um arroz também super gostoso. E o diferencial desse almoço vai ser a carne. Eu usei lagarto, como vocês vão ver, mas você pode usar qualquer carne de panela. Mas tem uns ingredientes aí que eu acho que vocês vão acertar em cheio se vocês fizerem essa carne. Já falei muito, né, então vamos lá começar o vídeo de hoje. Para o arroz, a gente vai precisar de uma cebola média picada, uma cenoura picada, meia latinha de ervilha, duas xícaras de arroz, dois dentes de alho e uma colher bem generosa de manteiga ou margarina. A cenoura nós vamos usar para finalizar o nosso arroz. Então, primeiro, eu vou colocar aqui nessa água para cozinhar. E essa vai ser a água que a gente vai colocar para cozinhar o arroz. Então, qualquer nutriente que a cenoura for soltar, vai voltar para o arroz do mesmo jeito. Eu também já vou colocar um pouco de sal para dar sabor na cenoura. E aí eu vou tomar cuidado na hora do preparo do arroz. Enquanto isso, vamos fazer o nosso refogado. Vou colocar a manteiga. Agora, a manteiga derreteu, vamos acrescentar a cebola. Depois de bem refogado, a gente acrescenta o arroz. A cenoura já cozinhou, então eu vou separar ela e vou pegar a água para a gente colocar aqui para cozinhar. O refogado é muito simples, mas quando você faz com a margarina ou com a manteiga, fica muito bom. Agora, eu vou colocar a água. E vou experimentar aqui o caldinho para ver se precisa colocar mais sal. Para mim, precisa de mais um pouco, então eu estou colocando mais essa pitada de sal. E agora é só deixar cozinhando. Arroz cozido. Vou colocar aqui na travessa. Agora, para finalizar, nós vamos colocar as ervilhas e as cenouras cozidas. Enquanto eu estava preparando, eu lembrei de uma coisa que dá um charme na apresentação e também no sabor, que é orégano. Então, eu vou colocar aqui por cima. Pouquinho, viu? É só para dar uma aromatizada mesmo e fica aquele arroz simples. Fica um arroz bem diferente para um dia especial. Para a nossa verdurinha de maionese, nós vamos precisar de uma cenoura cortada, três batatas grandes picadas, meia lata de milho verde e meia lata de ervilha, meia cebola, um sachê de maionese e uma colher de sobremesa de coentro picado. Coloquei uma água para ferver, vou acrescentar um pouco de sal e também a cenoura. Para essa nossa verdurinha ficar bem saborosa, nós vamos acrescentar também meia cebola e como a batata demora um pouquinho mais para cozinhar, nós vamos deixar dois minutos a cenoura na água e depois a gente acrescenta a batata. Batatas e cenouras cozidas. A gente vai acrescentar a maionese, o milho e a ervilha. Agora mistura bem. E para finalizar, um pouco de coentro. Para a batata refogada, nós vamos precisar de quatro batatas cozidas e cortadas em rodelas, meia cebola picada, uma colher de sopa de manteiga, 100 gramas de mussarela picada e uma colher de sobremesa de orégano. Começa a acrescentar as batatas. E com o fogo baixo, você vai mexendo assim, ó. As batatas, elas começam a ter mais cor, ficar mais douradinha. E depois que você viu que já pegou o sabor, né, por toda a batata, antes de servir também, se você não quiser colocar aqui na frigideira, você pode colocar por cima do seu refratário e levar para o micro-ondas para derreter. Fica muito bom. Algumas ficam com o queijinho mais queimado assim, sabe? O que eu acho que fica muito bom. Se vocês preferirem o queijo derretido, depois que você refogar, né, a batata na cebola com a manteiga, você pode colocar na travessa e depois você bota no micro-ondas ou então no forno para derreter. Mas se vocês fizerem assim, a parte que vai pegando no fundo, quando a pessoa, né, for curiosa e pegar para ver o que é, vai ter uma surpresa, porque o queijo fica bem crocante, né? E como eu falei, a batata mais macia, fica bem gostoso na boca. E para finalizar, o orégano, que é bem opcional, mas eu acho que também dá um sabor a mais na receita. A carne, enquanto eu for fazendo, eu vou bastando para vocês, porque a maioria dos ingredientes é só misturar. Então aqui na panela eu estou colocando uma colher bem cheia de manteiga e um pouco de óleo. O óleo vai ajudar essa manteiga a não queimar, porque nós vamos usar para selar a carne. Eu vou colocar para refogar meia cebola e dois dentes de alho picados grosseiramente, porque depois vai para a panela de pressão, viu? Só estou fazendo nessa panela aqui para vocês verem os processos e ser mais fácil, sabe? Eu só deixo mesmo refogar bem rápido. Aqui eu tenho uma peça de lagarto de 1,2 kg e eu vou colocar aqui e a gente vai selar ela por todas as partes. Enquanto a carne vai selando, a gente vai preparar aqui o molho. Vou começar acrescentando um pacotinho de creme de cebola, um sachê de extrato de tomate e uma garrafa de 300 ml de cerveja preta. E vocês podem dizer, só isso, Joyce? Exatamente. O lagarto é uma carne magra, né? Só que ele é muito saboroso. E a cerveja preta está estoura de carência. Não é um prato alcoólico, tá bom? Vocês podem fazer. No final vocês vão ficar salivando. Então fica aqui comigo até o final mesmo que vocês vão ver como é que essa carne vai ficar. E o nosso molho está pronto. A carne eu já selei ela por todos os lados e agora eu estou acrescentando o sal. Já coloquei na parte de baixo, dei uma virada, né? E agora eu estou colocando mais um pouco. É um pedaço de carne grande e não precisa de sal. No molho que a gente fez tem o creme de cebola que já vem muito sal, né? Mas eu sempre gosto de colocar um pouquinho. Agora, do jeitinho que está aqui, nós vamos acrescentar o molho. E vai levar para a panela de pressão para cozinhar por mais ou menos uns 40 minutos. Já transferi aqui. Agora eu vou deixar cozinhando e já venho mostrar o resultado para vocês. 40 minutos na pressão. Agora eu vou tirar, vou fatiar e vou colocar no refratário. E o nosso almoço está todo pronto. Ali está a nossa batata refogada com queijo, a nossa saladinha de maionese, o arroz, a carne e ali está a minha saladinha. Eu já mostrei ela aqui no canal com o molho de mostarda e mel. Eu vou deixar aqui embaixo se vocês tiverem interesse de dar uma olhadinha. Por isso que eu não gravei ela aqui. Mas o nosso almoço está todo pronto e eu vou montar agora o meu prato. e eu vou mostrar o meu prato. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já é domingo Então aproveita essas dicas aí Faz algum prato ou então o almoço inteiro mesmo E eu espero que vocês aproveitem As dicas e os pratos que eu trouxe hoje Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Aproveita e compartilha esse vídeo Com um dos seus familiares Com sua amiga, sua vizinha Que eu vou ficar muito feliz, tá certo? Então é isso Um beijão E até a próxima